Olá, boa noite. Novembro é o mês da consciência negra e a desigualdade racial, presente em praticamente todas as áreas, também atinge a saúde. Como combater o racismo? Qual o impacto dele para a população negra, principalmente mulheres? E qual a importância da atuação do movimento negro para o acesso da população aos atendimentos? O cuidado com a saúde é um direito essencial de todas as pessoas, desde o nascimento até o final da vida, mas na prática faltam atendimentos e orientações, especialmente para a população negra, consequência do racismo que estrutura a nossa sociedade. Aqui com a gente no estúdio hoje, a Etienne Martins, ela é pesquisadora das relações sociais e especialista em comunicação e saúde. Boa noite para você, Etienne, muito bem-vindo à Opinião Minas, tudo bem? Boa noite, Erika, tudo bem? Ai, obrigada pelo convite. Agradeço a sua disponibilidade e a gente vai receber também mais um convidado, Etienne, para participar do programa com a gente. Ele está virtualmente e é o Rony Coelho, ele é cientista político, pesquisador do Instituto de Estudos para Políticas de Saúde. Rony, boa noite para você, seja bem-vindo à Opinião Minas, tudo bem? Boa noite, boa noite, Erika, boa noite a todos os espectadores. É uma satisfação estar aqui para debater esse assunto tão importante. Muito importante, a gente agradece a sua disponibilidade. Rony vai trazer para a gente levantamentos, pesquisas sobre essa discriminação e esse racismo na área da saúde. Mas, Etienne, comece explicando para a gente como que ele acontece. É nos atendimentos, é quando o negro vai até um posto de saúde, é um hospital, como que essa discriminação acontece na área da saúde para a população preta? Para a gente poder conseguir compreender como é que o racismo se dá no sistema de saúde, a gente tem que conseguir compreender como que se dá o racismo de uma forma ampla. Por quê? Porque o racismo não está, ele não está, ele não está, único e exclusivamente em um setor. Essa questão da desumanização da população negra, ela é fundamental para a gente poder conseguir compreender como que se dá essas relações, porque são relações sociais. E quando a gente vai parar para poder avaliar como que a população negra está inserida na sociedade, é como a gente consegue compreender. Então, por exemplo, a população negra é mais vulnerável à insegurança alimentar. Portanto, é uma população que muitas das vezes está mais vulnerável a ter determinados tipos de patologias, determinados tipos de doenças. Deficiências em saúde, de vitaminas, essas questões de nutrição, não é, gente? É, por exemplo, é um dos exemplos. Na maior parte das vezes, a população negra também, ela está no mais baixo, no mais baixo da pirâmide ali. Então, tem pouco acesso à renda, tem pouco, há uma renda adequada para poder conseguir acessar um serviço de saúde de melhor qualidade. Então, muitas das vezes, é essa pessoa que tem que enfrentar toda a fila para poder conseguir acesso a um médico. E muitas das vezes, o médico é quem? O médico que está ali, o profissional da saúde que está ali, é um profissional branco. Porque quantas vezes a pessoa, por exemplo, ela abre a porta, aí a gente pode se perguntar quantas vezes a gente abriu a porta de um consultório e se deparou com um médico negro. Então, são pessoas que vivem em regiões diferentes, em situações diferentes. Então, quando chega a esse encontro, muitas das vezes, o encontro da necessidade do paciente, que é, aí no caso, a população negra, não vai de encontro com essa compreensão. E há uma desumanização. Então, o tratamento para poder conseguir realmente compreender, fazer aquele diagnóstico, poder conseguir compreender o que o paciente precisa, às vezes acaba tendo uma discrepância. Aí tem essa questão do racismo estrutural, estruturante, mas tem também a questão das relações, que é aquele racismo, além do racismo institucional, o racismo direto. Que muitas das vezes, essa desumanização faz com que as pessoas negras não sejam tratadas de forma humana, como um outro ciclo, ou seja, o universal, o branco, ele é tratado. Como as queixas das pessoas brancas na relação é tratada ali. Então, o branco sente dor, há uma necessidade de humanizar, há uma necessidade de conseguir compreender como que se dá a dor dessa pessoa, leva-se a sério. Agora, quando a população negra está naquela situação, a relação entre médico, paciente, profissional e tal, muitas das vezes, esse racismo reflete de uma forma muito violenta aí, nessa questão. E essa situação, essas questões que a Tiane está colocando para a gente, Rony, a gente pode dizer que é uma realidade de vida em todo o nosso país. A gente tem um recorte aqui de regiões. Mas, Rony, quando a gente olha para o nosso Brasil, essa estrutura racial em que ele foi construído, a gente diz que é uma situação comum em todas as regiões, em algumas regiões a situação é pior? De certa forma, sim, a gente pode dizer que é um problema generalizado no nosso país, embora quando a gente olhe para algumas causas específicas, possam haver diferenças regionais. Mas o que é mais marcante, eu acho que as pesquisas recentes têm demonstrado, é uma persistência de desigualdades raciais, sempre em desfavorecimento da população negra, e isso nos mais diversos desfechos em saúde. Para citar aqui alguns números, por exemplo, esses são dados do último boletim da vigilância epidemiológica, que foi uma edição especialmente dedicada à saúde da população negra, que mostra que 62% das infecções de HIV são na população negra. Aqueles infectados por sífilis são 74%, tuberculose 63%, a mortalidade por doença falciforme é 70% da população negra. Essa semana foi lançado um estudo que chama a cor da pele, relacionado à violência do Estado contra a população. E aí a gente vê que 87% daqueles que sofreram violência por parte do Estado e violência policial, inclusive mortalidade, é a população negra. Ou seja, quando você olha para os mais diversos espectros que envolvem saúde, qualidade de vida, a população negra tem desfavorecimento. E isso, esses dados, sem mencionar outros dados, como, por exemplo, a mortalidade materna, falta de acesso ao pré-natal, entre outros. E o problema não fica apenas, né, uma das razões, né, que a gente tem esse desfavorecimento, se dá mesmo pela questão da falta de acesso, né. Nós, do Instituto de Estudos para a Política de Saúde, recentemente, lançamos um estudo sobre acesso aos serviços de saúde por raça-cor, né. E aí a gente vê que, entre os pretos e pardos, né, a população negra, eles têm piores indicadores para consultas médicas. Quando se pergunta, né, a gente utilizou dados da Pesquisa Nacional de Saúde, e lá tem uma pergunta relacionada a quando os pacientes procuraram os médicos, né, se foram atendidos na primeira vez, se foram atendidos após algumas vezes que procuraram, ou se nunca foram atendidos. Então, entre aqueles que não foram atendidos, a população preta, a população negra, preta e parda, é o dobro da população branca. Entre aqueles que na última procura, né, de todas as vezes que procuraram, que foram atendidos, né, a gente tem um percentual grande para toda a população, mas entre aqueles que não foram atendidos, a gente tem 14% para pretos e pardos e apenas 7% para brancos, ou seja, novamente, o dobro da população preta sem ter esse atendimento. E também mais um dado que chama a atenção, é que, entre as perguntas desse estudo, pergunta-se quando foi a última consulta, né, ou se nunca consultou o médico. Entre aqueles que nunca consultaram o médico, também é o dobro da população preta e parda em relação à população branca. Ou seja, esses dados, tanto dos desfechos em saúde, dos resultados em saúde, quanto do acesso, mostra isso que a nossa colega Etienne colocou tão bem na fala dela, né, que o racismo generalizado em nosso país traz esses desfechos favoráveis à população negra. Bom, o Rony trouxe para a gente vários dados, levantamentos que a gente pode trazer e repercutir aqui, Etienne. Quero falar sobre dois agora com você. Primeiro, quando ele fala desse atendimento, dessa recepção, quando o preto vai procurar assistência à saúde, procurar um atendimento, o que falta para aquela equipe médica, a equipe de saúde nos postos, nesse atendimento? A gente está falando de racismo, de educação, de várias áreas de preparação para que se atenda esse público. Do que a gente está falando mais quando a gente coloca o encontro do profissional com esse paciente? Nós estamos falando de algo que a gente não quer discutir, a gente não quer conversar, a gente se nega a falar. Por quê? Porque nós vivemos num mito da democracia racial. Aqui não tem racismo, né? É, aqui não existe racismo, então eu não quero falar sobre isso. E acaba se diminuindo essa fala. Quem, né, entre nós, nunca ouviu quando uma pessoa vai abrir a boca e falar que ela sofreu com determinadas situações, que aquilo que a pessoa está se vitimizando, e tem um outro termo que as pessoas adoram utilizar para poder retirar aquilo que é mimimi, vitimismo, e as pessoas ficam sem saber como recorrer e o que fazer ali. Então, muitas das vezes, quem violenta acaba dizendo, né, acaba negando que está violentando uma pessoa. Então, quando você se sente violentado, violado em seus direitos, você não vai querer procurar um determinado espaço para você ser violentado e violado novamente. Então, você vai acabar por evitar aquele espaço. Você vai querer voltar em um lugar que as pessoas te tratam de forma hostil? Não, não vai. Não vai querer voltar àquele espaço. Mas, muitas das vezes, você é obrigado a voltar, que é o caso da população negra. Por quê? Porque se ela sente uma dor, se ela está em uma situação que ela não tem como pagar, não tem como acessar um lugar privado, ela é obrigada a voltar ali naquele espaço. O sistema único de saúde, eu acho que é importante pontuar isso, ele é fundamental, ele é importante. Então, por isso que é importante a gente ter uma capacitação maior, né, das equipes médicas também. E trazer determinadas reflexões e tirar determinadas questões do imaginário dessa equipe. Determinados estigmas, determinadas questões. Eu vou dar um exemplo que foi muito fomentado pelo movimento de mulheres negras. Que é o quê? O fato das mulheres negras receberem menos anestesias quando vai ter um filho, por exemplo. E isso acaba ocasionando um aumento de violência obstétrica ali entre as mulheres negras. Por quê? Não é porque o médico pensa assim, Ah, vou lá, agora vou castigar essa mulher negra, ela vai sentir mais dor. Não, há uma coisa que vem do inconsciente, de acreditar que a mulher negra sente menos dor. É mais forte, mais resistente. É mais forte. Então, ela precisa menos. E tem aquela ideia de que a mulher branca é mais frágil, então ela não consegue, então ela precisa ter ali. Então, muitas das vezes, a pessoa em si, o profissional em si, ele tem que fazer essa reflexão cotidiana do porquê que ele acredita que um determinado ser humano merece, entre aspas, mais atenção do que outro. E para isso também tem que ter uma capacitação. Então, quando a gente cria um plano nacional de saúde integral para a população negra, junto disso também tem que vir uma capacitação. E além da capacitação, que é também, geralmente, onde entra novamente o movimento social, uma vigilância civil, para poder conseguir compreender se essas mulheres, se esses homens, se essas crianças são atendidas da mesma forma ali. Mas, além da capacitação, que é fundamental, que eu acredito que nem deveria ter, era só as pessoas olharem umas para as outras como humanas, mas também tem que ter essa vigilância civil, infelizmente ou felizmente, que é o caso das pesquisas. Das pesquisas e a importância dos movimentos negros nessa pauta também. Eu quero falar sobre isso com você daqui a pouquinho, depois do intervalo, e falar sobre mortalidade materna que o Rony trouxe para a gente também esse levantamento. Acesso a pré-natal, tudo isso a gente fala depois do intervalo, a gente traz outros dados dessa pesquisa. A gente volta já. Estamos de volta com Opinião Minas, hoje falando sobre a desigualdade racial na área da saúde. Nossa convidada aqui no estúdio é a Etienne Martins, ela é pesquisadora das relações sociais e especialista em comunicação e saúde. Virtualmente, a gente também recebe o Rony Coelho, ele é cientista político, pesquisador do Instituto de Estudos para Políticas de Saúde. Em outubro deste ano, foi divulgado o Boletim Saúde da População Negra, projeto do Instituto de Estudos para Políticas de Saúde e do Instituto SARE, que identificou que pessoas negras foram mais vítimas de ocorrências como cortes acidentais e perfurações, entre outros, dentro de hospitais. Analisando os dados por região, no norte e no nordeste, as pessoas negras sofrem seis vezes mais que as pessoas brancas. Já na região centro-oeste, a probabilidade de cair para três vezes. No sudeste, as chances são 65% maiores para os negros. No sul, o quadro se inverte e pessoas brancas sofreram 38% a mais. Considerando dados da Pesquisa Nacional de Saúde, que é a de 2019, cerca de duas vezes mais crianças negras não fizeram o teste da orelhinha e do olhinho, na comparação com crianças brancas. 70% mais mulheres negras que brancas com 18 anos ou mais nunca haviam realizado exame clínico de mamas. E 36% mais mulheres negras do que brancas, de 50 a 69 anos, não fizeram aí nenhuma mamografia. A proporção de gestantes negras que não conseguem realizar o mínimo recomendado de consultas pré-natal é 76% maior que as gestantes brancas. E aí a gente quer saber do Rony o seguinte, sobre o contexto da pesquisa, porque tem um dado ali que chama atenção no sul, as reclamações com essas questões são maiores para as pessoas brancas. Foi-se levado em conta a proporção de população negra? Porque esse dado não quer dizer para a gente que não tem racismo no sul, não é isso? Rony, explica para a gente melhor. Esse dado a gente calcula através de taxas. Então a gente considera a proporção de população dos grupos populacionais racionais, raciais, em cada região. Então a gente encontrou essas diferenças regionais por raça-cor. No entanto, esses dados são preliminares, no sentido de que a gente utilizou dados do sistema de informações hospitalares, o CH, que são dados oficiais do DataSus, mas outros fatores precisam ser levados em consideração para que a gente aprofunde melhor a compreensão do porquê essa inversão na região sul. Por exemplo, além do recorte racial, inserir outros recortes como faixa de etária, como fatores socioeconômicos. Então essa série de boletins que nós estamos fazendo aqui no IEPS é justamente para chamar a atenção para possíveis problemas que estão sendo enfrentados pela população negra. E por ser o boletim, esses dados serão periodicamente atualizados para que a gente vá aprofundando a compreensão dessas questões. Então ali na região sul a gente teve que os brancos sofreram mais acidentes e incidentes após terem sido internados. Esses acidentes e incidentes se referem a perfurações, a cortes, a procedimentos que não deveriam ser realizados, mas que de alguma forma tiveram que ser realizados justamente por conta desses eventos adversos que ocorreram no momento da internação. Então esse é um dado que realmente chama atenção e que a gente precisa compreender o melhor adicionando outros fatores à análise que a gente está fazendo. Bom, esses dados foram coletados nos últimos anos, nos últimos 11 anos se não me engano, tem previsão de mais coleta de dados e de outros dados, outras pesquisas aí que vocês já estão fazendo levantamento? Sim, sim. Esses dados são exatamente dos últimos 10 anos e que a gente vai atualizar para esse tema específico daqui a algum tempo, provavelmente daqui a um ano. Mas a gente tem feito uma série de pesquisas, por exemplo, sobre intercorrências obstétricas, que é internações por causas graves de mulheres grávidas relacionadas, por exemplo, à hipertensão ou outras causas. E nesses dados de intercorrências obstétricas, por exemplo, a gente vê que as mulheres negras, principalmente as mulheres pretas, elas têm uma taxa muito maior de internação por essas intercorrências obstétricas. Outro tema que a gente tratou recentemente foi acidentes por motos, internações por acidentes por motos por raça-cor. E aí a gente vê também que principalmente nos últimos anos, com o boom dos aplicativos, essa não é uma correlação que a gente faz direto, mas é um dado coincidente com os nossos dados de internação, que a partir de 2016 aumenta-se muito a internação de acidentes por moto e essas internações principalmente para a população negra. Além disso, a gente tem feito outras pesquisas como a de acesso que eu citei anteriormente e um próximo boletim que deve sair muito em breve relacionado à questão das agressões, das internações por motivos de agressão por raça-cor. Os dados preliminares já nos indicam também que a população negra proporcionalmente sofre mais agressões, internações por agressões do que a população branca. E aí a gente vai fazer também os recortes regionais, também por sexo e para tentar entender um pouco também quais as causas dessas violências, uma vez que os dados que a gente tem de internação nos permite desdobrar um pouco para verificar quais são as causas específicas de violência que a população negra tem sido mais afetada. Levantamentos importantíssimos, inclusive para orientar as políticas públicas para temas específicos. Rony, muito obrigada pela participação aqui com a gente. Uma boa noite para você. Boa noite, eu que agradeço. Boa noite, tchau, tchau. Rony trouxe para a gente sobre a questão, a estatística das mulheres, o sofrimento das mulheres, o racismo delas na área da saúde. Se existe o racismo para todos os pretos na área da saúde, que as mulheres ainda é maior. Queria que você falasse com a gente sobre mortalidade materna, sobre esse racismo das mulheres, que as mulheres sofrem, e também sobre a importância dos movimentos negros nessa pauta, Etienne. É, é um assunto doloroso, né? Por quê? Porque envolve sobreposições de opressões. Portanto, as mulheres, aí quando a gente vai parar para poder avaliar por que tudo isso sobrecai de uma forma muito forte nas mulheres negras. É aquilo que a gente chama na academia de interseccionalidade. Parece uma palavra difícil aí, mas não é. É a junção dessas opressões. Muitas das vezes, a mulher, que tem que enfrentar o machismo no seu cotidiano, preto, que tem que enfrentar o racismo no seu cotidiano, e a questão de classe. Porque, por mais que a gente tente negar, a pobreza no nosso país tem cor. Então, para poder conseguir enfrentar tudo isso, a gente tem que conseguir compreender como que se dá a inserção econômica dessa mulher, dessa pessoa, dentro do nosso país. Eu vou trazer um exemplo que eu acho que quase todo mundo que acompanhou aí esse período da pandemia vai se lembrar. Quem foi a primeira pessoa a morrer de Covid no nosso país? Foi uma mulher preta, empregada doméstica, que estava, que ela foi obrigada a sair de casa para poder ir trabalhar e cuidar dos seus patrões brancos ali. Então, é uma reflexão da gente conseguir compreender em qual lugar essa pessoa está. Ela está num lugar que ela não pode dizer não. E quando ela vai ao serviço público de saúde também, isso reflete várias vezes nessas camadas de opressões ali para poder conseguir acessar o serviço de saúde, a forma como a pessoa é tratada, a forma como a pessoa também não pode disponibilizar do seu tempo. Por quê? Ah, eu não posso deixar de ir trabalhar para poder ir no médico. Por quê? Porque ela é desumanizada em todos os espaços, não só ali dentro do setor da saúde. Então, acaba tendo que abrir mão, né? Acaba tendo que viver, muitas das vezes, em um emprego insalubre para poder conseguir trabalhar ali. E o movimento negro, ele acaba por entrar, por fazer tudo isso, por tornar, como é que eu posso dizer? Por tornar público, por denunciar. Então, há um problema que não é denunciado, um problema que não é falado, ele não existe. Então, essa mulher acabava por ficar invisível antes do movimento negro, especificamente, o movimento de mulheres negras, fazer essa denúncia. E foi somente depois dessa denúncia que a coleta de dados, ela foi, se passaram a fazer a partir da questão da racialização também. Da mesma forma que a gente precisa de uma coleta de dados, da faixa etária, para poder conseguir compreender quais são as doenças, por exemplo, que afetam mais as crianças, quais são as doenças que afetam mais a população idosa, e por aí vai. Da mesma forma, a gente vai tentar compreender quais são as doenças que afetam mais as mulheres, quais são as doenças que afetam mais os homens, quais as doenças que afetam mais as mulheres brancas, as mulheres negras, para a gente poder conseguir fazer uma política que vá de encontro com a necessidade desse público. Erroneamente, muitas das vezes, as pessoas falam assim, estão se tentando favorecer, ou então estão tentando dividir. Não, estão tentando fazer uma investigação do que precisa. Eu não tenho como medicar um grupo indígena, por exemplo, ou levar uma política de saúde sem conseguir compreender ali. E a mesma coisa é relacionada à questão das mulheres negras. Então, a gente tem que conseguir compreender toda essa situação de opressão para poder conseguir realmente levar o serviço e a política necessária. Com concretude, né, Tiago? Exatamente. Tiene, muito obrigada pela participação aqui com a gente. Prazer te receber. Boa noite. Boa noite. Obrigada, Erika. Obrigada a você também pela companhia. Uma ótima noite. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto